Bom dia! Hoje pela manhã, estudantes da Escola Centro Educativo Crescer de Carlos Barbosa visitaram a Universidade de Caxias do Sul. Os alunos do sétimo e oitavo ano participaram de oficinas sobre produção jornalística, com o objetivo de aprender mais sobre as rotinas da área. Confira na reportagem. Olá, meu nome é Brenda Goulden e hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre como fazer um jornal. O que vocês estão achando das atividades que estão sendo apresentadas? Legais e importantes, por causa que quando a gente for implementar a nova oficina do Centro, vai ser bom para o nosso conhecimento. Muito legal! Que tipo de ideia de profissão vocês têm para o futuro? Eu gostaria muito de fazer veterinária e publicidade. Eu gostaria de ser professora. Se você não fosse uma professora atualmente, qual profissão você escolheria? Eu seria médica, porque eu acredito que medicina é uma coisa muito importante e que os médicos, eles têm um papel fundamental na nossa sociedade. Então, eu seria médica. Se eu tivesse dinheiro também, caso que eu não tenha, né? Então, eu sou professora. Essa foi a nossa experiência na Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigada por assistir. Deixaram o Mendonça para a FESPIT TV. FESPIT TV FESPIT TV